Para essa estação, a garagem modas da Voluntário se antecipa e traz as principais tendências desta estação. Cores fortes e vibrantes, tecidos fluidos que vão dar muito mais leveza no seu dia a dia. Além de muita novidade, a garagem modas divide suas compras em até 6 vezes, além de convênio com o estacionamento. Toda a equipe da garagem modas da Voluntários aguarda sua visita para você se surpreender com a nova coleção by garagem modas. E aí E aí Tchau, tchau, tchau